Na semana de 15 a 19 de setembro, a gente comemora em Araucária a Semana de Mobilização. Então, nessa Semana de Mobilização, a gente pode trabalhar cidadania, trabalhar comunidade, trabalhar educação, saúde, esporte, saúde, e então a gente está fazendo um convite. Eu, Mocir Tulesc, do Comitê de Mobilização, estou convidando a Lions Clube para ir fazer uma apresentação e estar junto conosco nessa Semana de Mobilização em Araucária, na semana de 15 a 19. Por que 15 a 19? Porque dia 19 de setembro, aniversário de Paulo Freire, o mobilizador nacional. Então, a gente resolve fazer essa semana lá, instituída em lei. Quer dizer, o Léo Clube, por exemplo, poderá fazer um belo trabalho lá? Com certeza. Nós temos, a gente convida outras entidades da área de saúde para estar fazendo check-up, para estar fazendo, ensinando as pessoas como fazer o toque para câncer de mama, todos esses tipos de atendimento. Empregos, vai ter a agência de emprego que vai estar lá, a associação comercial, industrial, e escolas do município. E, mais uma vez, para entrar em contato com você, Mocir? É no Mocir Tulesc, tenho por e-mail, ou podem me procurar via Facebook, Mocir Tulesc, o único de Araucária. Qual o nome do Facebook? Mocir Tulesc, Araucária. O sobrenome aí? Tulesc, T-U-L-E-S-K-I. Ótimo, obrigado. Vocês só vão fazer maior, aí fez maior. Conta na...